Oi pessoal, voltei agora junto com a Tamiris, dessa vez pra falar sobre os chás que reduzem ou eliminam aqueles gases indesejados. E se você perdeu o vídeo passado que a gente falou sobre os hábitos que causam gases, aproveita, clica aqui, assiste o vídeo e depois volta pra conferir as dicas. Vamos lá, Tamiris! Vamos! Pessoal, no vídeo de hoje, a Tamiris vai deixar duas receitas que podem minimizar os efeitos do gases, não é isso, Tamiris? Isso mesmo! Vamos pra primeira, então? Então, gente, antes de começar a primeira receita, eu gostaria só de falar pra vocês que cada alimento tem o que a gente chama de bioativo, que são as substâncias que vão fazer o efeito dentro do nosso corpo. Se a gente coloca o alimento pra ferver junto com a água, a gente perde essa substância que tá nele, a gente perde esse bioativo. Então, o segredo pra esse chá fazer um real efeito é que a gente primeiro ferva somente a água, ok? Então, a nossa primeira proposta vai ser utilizar o limão e o gengibre. Vocês, se estiverem utilizando um limão orgânico, podem colocar com a casca mesmo. Se não, vocês retirem a casca e cortem em fatias finas. Peguem o gengibre, pode ralar ou então deixar bem picadinho. Uma colherzinha de sobremesa é o suficiente. E daí vocês vão colocar na panela, que está com a água já previamente fervida, e é só abassar. Deixa amornar ou então em repouso por uma média de 4 a 5 minutos e é só consumir. Nossa, muito boa essa dica, Tamiris! Muito simples, não é mesmo, pessoal? Tamiris, por ser uma receita natural, obviamente, deve ter outros benefícios, não é isso? Sim, mas é importante a gente atentar que não é porque é mais natural, gente, que não vai ter efeito colateral. Todos os chás devem ser evitados na gestação, Ingrid, porque eles podem desde causar aborto até causar efeito teratogênico, que é má formação, tá? Então os chás vão ter benefícios sim, mas tenham cautela na hora do uso, sejam bem orientados. E a segunda receita, Tamiris, é tão boa quanto essa? Eu acho uma delícia! Vamos ver, me conta! Gente, também pensando no que é fácil de ter em casa, vamos continuar com o nosso gengibre, porque ele é maravilhoso, e associá-lo agora ao hortelã. Da mesma forma, a água já foi previamente fervida, vocês vão colocar o gengibre picadinho dentro da água e o hortelã deixar abafadinho também em torno de 4 a 5 minutos e depois vocês irão consumir, tá? Ele fica com um gosto levemente picante e refrescante. Nossa, esse cheirinho é maravilhoso, além de ser uma delícia, não é? Muito bom! E ainda temos uma dica, não é? Sim, a gente pode variar esses sabores também utilizando o alecrim, que é ótimo pra função intestinal. E se você não consegue tomar o chá sem adoçar, pode utilizar o mel de abelha, que ele também vai ter antioxidante. Mas se for diabético, tenha cuidado, utilize adoçantes adequados. Gente, eu amei essas dicas e espero que vocês tenham gostado. Afinal, os ingredientes todos são muito simples e a gente sempre tem em casa, não é mesmo? Aproveita e já deixa aquele like pra eu saber que vocês estão curtindo. E agora, espera um pouquinho, porque a Tamir tem um recadinho pra vocês. Gente, vamos lembrar que o nosso corpo é a casa onde a gente habita. Então, tragam o chá pra essa rotina, não somente pensando nos desconfortos dos gases, mas pensando no efeito anti-inflamatório, de estímulo pra nossa imunidade, de todos os benefícios que eles podem trazer. Então, vamos começar a colocá-lo ali no café da manhã, nos lanches, porque com certeza vai agregar pra nossa saúde. Adorei o recadinho, Tamiris, muito obrigada pela sua participação. E é isso, gente, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e acionem o sininho pro YouTube avisar quando chegar novo vídeo. Um beijo e até o próximo. Gente, no vídeo de hoje nós vamos dar... Vamos falar, né, sobre duas receitas. Pessoal, no vídeo de hoje a Tamiris vai deixar duas receitas que vão diminuir os... Minimum... Transcrição e Legendas Pedro Negri